1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, vamos lá para essa demonstração aqui. Bom, esse estágio aqui seria o estágio inicial, na verdade não é nem o estágio inicial, ele é o MOC do estágio inicial, então ele não vai levar a lugar nenhum, mas tem alguns elementos que já dá para ver. Então, o jogo é um 3D misturado com 2D, normalmente fica bem estranho, mas eu gostaria de tentar. Como a gente pode ver, dá para ter animação ali nos bloquinhos, tem ou não animação, depende do que você quer. Do lado direito muito inferior ali, a gente vê que tem uma barra e um tracinho, essa barra é a barra de ação do personagem, ou seja, se ele tiver, eu estou apertando o triângulo aqui, não está acontecendo nada, porque se eu não estiver no raio de ação, de alguma ação, ele não realiza nada, no caso aqui do portal eu vou entrar, você pode ver que ele deu o zoom na câmera, tudo. Então, ali está escrito o nome da ação, o stage enter é o nome do portal e vai ser um portal de travessia. Isso aqui, futuramente a gente pode trocar aquele texto ali por um ícone, alguma coisa assim, e ele pode trocar. Se você tiver mais de uma ação localizada no raio de ação do personagem, você pode escolher apertando bolinha outras ações. Eu não tenho nada aqui para testar, depois eu acrescento e mostro. Bom, enfim, isso daqui é um portal inativo, por mais que ele tente se teletransportar, ele não vai conseguir. Aqui no cantinho inferior esquerdo a gente vê que o portal é um deadend, então ele não vai conseguir progredir por esse portal, de jeito nenhum. No caso aqui, tem outras mecânicas que a gente pode testar, né? Aqui bem na frente do personagem tem um trigger, que é um negócio que vai disparar alguma armadilha, alguma coisa, ou pode efeitos diversos. Aqui no caso eu só faço o chão trimilicar, né? Então ele vai subir e descer o chão aí à medida que... é... randomicamente, né? Então aqui no caso o chão dispara, levanta, sobe e fica fazendo isso a cada cinco segundos, eu acho, né? É, deixa eu tentar fazer ele levantar o personagem aqui. Ele levanta o personagem, o personagem cai para fora... Uh! E vamos que vamos! Aí fica igual pelo doido aí. Bom, aqui tem outro, tem outro trigger, né? Que ele dispara quando o personagem desativa a armadilha, né? Deixa eu deixar levantar para mostrar. Então aí, ó, agora ele ativou para desativar as armadilhas, elas não sobem mais. Então temos todos os tipos de triggers diversos. Aqui é outro portal, seria o portal para seguir a fase, né? Então quando ele sobe no portal, entra no portal ali, dá um zoom e mostra o portal mais de perto. Esse portal aqui, ele me leva para fora da fase, mas como isso aqui é só um mock da fase real, ele não vai me levar para lugar nenhum. Então deixa para o final. Eu posso até apertar o triângulo, mas se eu soltar a barra pela metade ele não toma ação nenhuma. Então aqui é o chamado switch, né? Eu consigo, através desse switch aqui, chamar essa plataforma. No caso aqui eu vou tentar, mas como ela já está ali, não vai acontecer nada. Vamos usar a plataforma aqui. Tchum! Mesma coisa, né? Aperta o triângulo e a plataforma leva a gente para outro canto. A plataforma, ela é interessante porque ela conecta ilhas e como vocês viram ali, aquela ilha, ela apareceu do nada, é proposital isso, né? Essa ilha, ela fica desativada, a não ser quando você chega nela, aí ela ativa, então ela não consome processamento enquanto ela está desativada. A ilha, é, Groot é aquela lá, então ela está habilitada no começo, mas, é, se eu for para lá agora, ela está desabilitada. Então, só quando eu usar a plataforma que leva até ela, né? Que ela vai ser habilitada novamente. Aqui no caso eu tenho um switch, que eu posso tentar chamar uma plataforma, que deve estar em algum canto aqui que eu não sei. E esse switch aqui que serve para a mesma coisa, caso essa plataforma, ela, por algum motivo, né? Sei lá, a gente tem um puzzle ou alguma coisa, que chama essa plataforma para outro lugar, porque a gente pode fazer isso. Eu só eu dar o trigger lá e ela chama a plataforma sozinha. A mesma coisa, aqui o player está ativando, mas a IA pode fazer isso também. Então, vamos ativar aqui para chamar a plataforma. A bolinha ficou amarela, quer dizer que ela está chamando a plataforma. A plataforma chegou, ela desativa. Pim, ah, entendi, legal, tudo bem. Vamos lá que vocês vão ver mais claramente, né? A de trás vai sumir e a da frente vai aparecer. Olha lá, pim, ela dá o switch, né? Chegamos aqui na próxima parte, estamos aqui, briga com o inimigo. Aqui no caso não tem nada para fazer, né? É só ficar perambulando e vazar na hora que tiver que vazar. Quando você está na plataforma, não dá para ter comando nenhum, a não ser o pause e o menu. Então, se você quiser entrar no menu, você consegue. Aqui no caso não tem menu nenhum, mas o pause, né? Como eu estou mostrando aqui, dá para pausar o jogo. O jogo está pausado. E, pim, switch de novo. E vamos seguir em frente aqui para outra plataforma. Então, tendo plataformas e alguns triggers, a gente já tem muita mecânica do jogo. Dá para brincar, fazer muita coisa. Está bacana, está bem trabalhoso, mas está ficando interessante. Eu gostaria de ter alguns testes do tipo, realmente gráficos, sabe? Consegui colocar. Aqui eu roubei alguma coisa do Hyper Light Rifter, coloquei aqui. Mas eu gostaria de ter alguns portais, algumas coisas, alguns desenhos que a gente pudesse colocar aqui para ver como é que ia ficar a impressão, entendeu? Porque no caso, dá para mudar isso tudo, colocar tudo em 3D e tirar essa porcaria chapada daqui. E aproveitar boa parte das mecânica, eu só gostaria de saber se ia ficar bom ou não. Mas então, vamos usar aqui o portal, né? Ele usa o portal, ele dá o fade e muda de fase. Aqui no caso, não vai levar para fase nenhuma, como eu disse, é um mock. Então, ele não sabe qual outro estágio carregar. E o carregamento do outro estágio ocorre enquanto o fade está lá. Então, vai ficar aqui infinitamente e nunca vai sair do fade. Mas, bom, não temos animações nenhuma ainda. O som também não tem. Mas algumas mecânicas já estão aí para o pessoal ver. Grande abraço. Até já. Tchau.